Oi gente, Janaina aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa torta holandesa. Todos os ingredientes dessa receita eu vou deixar aqui no box de informação, então não se esqueça de dar uma olhadinha. Olha que linda, gente, essa torta holandesa maravilhosa. Já deixa aqui seu like, se inscreva no canal e bora assistir essa receita. O primeiro passo é forrar a forma de fundo removível, então aqui estão os ingredientes. Aqui eu triturei um pacote de bolacha maisena, um pacote desse. Aí se precisar de mais eu trituro mais, mas eu aviso aqui pra vocês. Então eu triturei no liquidificador, aqui tem duas colheres de margarina sem sal, eu já derreti ela no microondas. E aqui algumas bolachas Calypso, eu coloquei aqui só pra ficar mais lúdico pra vocês, mas é um pacote de bolacha Calypso. Eu coloquei, eu usei dois pacotes, um branco e um preto, porque eu vou intercalar branco e preto, mas é esse pacote aqui, ó. O branco e o preto. Então dependendo da forma que você for usar, um pacote já dá certo. O primeiro passo é misturar a margarina aqui dentro. Depois você vai ter que colocar a mão mesmo, tá? Lembrando que eu coloquei duas colheres dessa daqui, ó, dessa colher aqui. Duas colheres de margarina no potinho e derreti. E aí, já fez sujeira. Ó, o ideal seria que o potinho fosse maior, né? Agora eu vou pegar a forma com fundo removível. Ignora que ela tá meio feinha, gente, mas ela tá limpa, tá? Só tá feia mesmo. E eu vou pegar as bolachas Calypso e eu vou colocar ela assim. E vai ser a altura da torta. Então a torta vai ser dessa altura aqui. Então eu vou intercalar. Eu gosto de... Eita. Eu gosto de colocar a bolacha antes de colocar... Ah, eu sou de São Paulo, tá? Então pra mim é bolacha. Se você é do Rio, biscoito. Eu gosto de colocar a bolacha antes da farinha aqui, da misturinha. Do... Da farafinha. Tá aqui embaixo. Aqui foi o que? Branco, né? Branco, preto... Branco... Eita. Vou terminar aqui e já volto, gente. Terminei de montar a forma e só pra mostrar pra vocês, ó. Sobrou um pacote, tá? Então vocês usam um pacote mesmo. Eu comprei dois porque eu queria fazer um de cada cor. E eu coloquei mais um pouquinho de margarina. Coloquei mais uma colher rasa. Porque o ponto... Vou mostrar pra vocês. Ó, quando ela tiver... Quando você aperta, ela dá uma grudadinha. Tá vendo? A minha não tava grudando ainda, ó. Tá vendo? Você aperta, ela gruda. Então agora só jogar aqui dentro. Ó, ficou pronto essa parte. Então agora eu vou colocar na geladeira. E bora fazer o creme que vai aqui em cima. Agora o próximo passo pra fazer o creme branco. Uma xícara de leite. 395 gramas de leite condensado. Pode ser uma caixinha ou uma latinha. Aqui eu tenho três gemas. Gente, essa gema ou ela tem que estar peneirada ou sem aquela película. Eu não peneiro. O que que eu faço? Eu separo a clara da gema. Depois eu pego a gema e puxo a película. Eu faço isso. Então aqui tem três gemas. E aqui eu tenho a gelatina incolor. A gelatina incolor, ela vem depois, tá? Então a gente vai fazer o creme branco. E depois a gente hidrata e junta a gelatina incolor com o creme branco. Bom, gente, ó. Aqui eu misturei o leite, os ovos, os três ovos. Ou melhor, as três gemas. E eu coloquei o leite condensado. Eu misturei e agora eu vou ligar o fogo. Vou deixar em temperatura baixa. Temperatura não, né? Fogo baixo. E esperar ele engrossar. Agora é só não parar de mexer pra não grudar no fundo. E esperar ele criar uma consistência. Porque aí depois a gente vai ter que hidratar a gelatina incolor. E depois colocar ela aqui dentro da mistura. Ó, aqui eu já desliguei o fogo. Ele já deu ponto. Ele começou a pular bastante. Eu desliguei porque eu já tava me queimando. E esse foi o ponto dele, ó. Ele ficou bem grosso. Aí eu vou deixar ele esfriar. Ou melhor, vou deixar ele esfriando. E agora a gente vai preparar a gelatina incolor. E jogar a gelatina incolor aqui dentro. E depois disso a gente vai pro último passo. Que é bater o chantilly. Ah, e lembrando, o chantilly tem que estar bem geladinho, tá? E é isso, ó. Ah, outra coisa. Essa parte é opcional. Mas eu coloquei. Essência de baunilha, tá? Se você não quiser colocar, não coloque. Mas eu coloquei algumas gotinhas de essência de baunilha. Agora vamos hidratar a gelatina. Pra hidratar a gelatina é bem simples. É só você seguir o tutorial que tá atrás da embalagem da gelatina. Aqui tem um saquinho, um envelope. E nessa marca aqui, pede pra colocar cinco colheres de água. Pronto, ó. Depois que eu coloquei a água nela, misturei bem. Agora é só colocar 30 segundos no micro-ondas. Então bora lá colocar no micro-ondas. 30 segundos depois. Fez até espuma no negócio. Tá bem quente. Esquentou demais. Agora é só colocar isso daqui dentro da nossa mistura. Do nosso creme branco, no caso, né? E misturar bem. Vamos lá, antes que isso aqui esfriu. Ó, a misturinha tá aqui, né? Nosso creme. Eu peguei um fuê porque eu quis. E agora é só colocar a gelatina em color aqui dentro. E misturar. Até, sei lá, até quando você quiser. Ó, vou transferir o creme. E agora eu vou deixar esse creme na geladeira. Porque ele precisa esfriar antes da gente misturar ele no chantilly. Até porque senão o chantilly desanda, né? Porque o chantilly vai estar bem geladinho. Então antes de bater o chantilly, a mistura de vocês precisa estar bem gelada. Ou no mínimo fria, né? Ó, agora vocês cobrem com o plástico filme, mas não cobrem assim não, ó. Porque senão cria aquelas partículas de água. Como ele tá quente. Então vocês fazem assim, ó. Deixa o plástico filme em contato com o creme branco de vocês. Entenderam? Pronto, passam isso. E agora é só colocar na geladeira e esperar o bonitão aqui esfriar. Pra gente ir para o nosso próximo passo. Agora que o creme branco já gelou, eu coloquei aqui uma caixinha pequena, dessa de 200ml, de chantilly bem gelado. E eu vou bater na batedeira. E depois eu coloco o creme branco, apresento o creme branco aqui na mistura. Ó, o chantilly já ficou no ponto. Ele não cai mais. Gente, ó. Eu senti a necessidade de bater também o creme branco com a batedeira. Porque eu... Depois que ele endureceu, depois que ele pegou consistência na geladeira, eu percebi que ele ia ficar com aqueles pelotinhos, sabe? Se eu só misturasse ele, incorporasse ele ali no chantilly, ele não ia ficar com essa consistência aqui, ó. Cremosa, tá vendo? Homogênea. Então, o que que eu fiz? Preferi bater ele aqui na batedeira também. Tchau. 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 Gente, eu vi que pelo visto o plano A não vai dar certo. Então eu vou entrar com o plano B. Não vai dar certo por causa da gelatina. Ela ficou muito consistente depois que eu coloquei aqui no chantilly. O plano B vai ser a batedeira. No plano B funcionou muito melhor. Então se vocês forem seguir a receita, sigam aqui já no plano B, tá? Que é bater já no... com a batedeira aqui fica muito melhor. Gente, olha que lindo que ficou. Vou bater só mais um pouquinho. Olha que maravilha. Gente, na boa, a consistência ficou maravilhosa. Olha isso. E o sabor disso aqui tá incrível. Agora eu vou pegar a base, né? Que eu montei com a bolacha. E vou colocar esse creme em cima. Agora colocar... Lembrando que ainda precisamos fazer a ganache para colocar em cima desse creme branco. E aí Vou pular para o quindi. 100 de creme branco. E aí 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 Pra fazer o ganache, eu usei 3 barras de Hershey's, esse daqui de 40% cacau, de 82 gramas, tá aqui embaixo. E eu vou usar pra essa quantidade uma caixinha de creme de leite, tá? Caixinha de 200 gramas de creme de leite. Você pode derreter ou em banho-maria, mas eu vou derreter no micro-ondas, tá? Pra derreter o chocolate, eu coloquei de 30 em 30 segundos. Então vai aos poucos, tá? Pra o chocolate não queimar. E ficou assim, ó. Chocolate derretido. Agora eu vou colocando aos poucos o creme de leite. Bom, agora que ele ficou assim. É só colocar ele em cima do creme branco. E finalizar a nossa torta holandesa. Aí eu vou deixar essa noite inteira dentro da geladeira. E amanhã eu desenformo e termino aqui o vídeo pra vocês. Amanhã pra mim e já já pra vocês, no caso, né? De volta aqui nossa torta holandesa. Agora é só colocar a ganache de chocolate. Que está maravilhosa, por sinal. Olha essa cor, gente. Lindíssima. Ó a consistência dela. E eu vou jogar aqui. Ó a consistência dela. Ó a consistência dela. Essa bolachinha aqui, ela ficou meio tortinha porque foi a última que eu encaixei, mas quando for desenformar, a gente dá uma ajeitadinha nela, a produção, porque hoje não me ajudou a produção, não deu nem oi, só saiu. Terminei de jogar toda a ganache em cima aqui da torta holandesa, agora vai pra geladeira e vai ficar até amanhã, pra mim vai ser amanhã, pra vocês vai ser daqui a alguns segundos, e nos vemos já já, a hora que eu for desenformar a torta holandesa. Bom pessoal, dia seguinte, hora de desenformar aqui a bichona, peguei aqui uma travessa, e eu vou colocar a forma em cima, e vou desenformar ela em cima. Opa! Olha como ficou bonitinho, ó, uma cor, uma bolacha branca, uma preta, uma branca, uma preta. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, diminua a quantidade de gelatina. Eu coloquei um pacote inteiro de gelatina incolor, eu deveria ter colocado metade daquele pacote. Aqui vai minha sugestão, se vocês quiserem seguir, sigam. Diminua a quantidade da gelatina. Vocês podem hidratar o pacote inteiro, aí na hora de despejar, vocês despejam só metade. Eu faria isso numa próxima vez. É a primeira vez que eu estou testando essa receita com gelatina. Eu já fiz sem gelatina, e agora estou fazendo com gelatina. E agora estou testando essa receita com gelatina.